Novidade mesmo, isso daqui gente, adivinha, é feito na borra do cartel, esse revestimento aqui, levíssimo, aplicabilidade super fácil, produto super tendência, produto artesanal, tá? Fota aqui no produto, você for ver que a textura entre si é diferente, tá? Olha essa bandeja aqui, maravilhosa, muito linda, tá? Falcinha de couro, esse relógio aqui, perfeito, então são peças super exclusivas, tá? Uma peça de design, só que eu falo que é um design inteligente, tá? Um produto sustentável, pra mim ele merece uma questão mega especial. Então esse produto, como ele é artesanal, você não vai ter peças iguais, tá? O diferencial dele, justamente, é ter textura diferenciada, cor diferenciada, tá? Espero que gostem. Legenda Adriana Zanotto